Olá galera, aqui é o Alzheimer, vou estar mostrando pra vocês aí no MERS, segunda campanha aí Mostrar pra vocês, certo pessoal? Vamos embora Vou matar logo de fora, logo precisa dar quem enche o saco, hein Nossa, aquele lito moço Nossa Nossa, de onde esse cara saiu, velho? Vamos nessa Vou esconder um pouco aqui, pessoal Aqui sempre tem um hunter que enche o saco, hein, pessoal Mas vamos embora Deixa ele pra lá Vamos que vamos Nossa, essa voou miolo pra fora Pra falar a verdade, eu não tô enxergando nem nada, pessoal Mas tranquilo, vamos que vamos O remedinho aqui, ó Vai ser útil mais pra frente Deixa eu ver o que pega por aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos lá Deixa eu ver o que é o Wichita Deixa eu ver o Wichita Vamos dar o Parse aqui Deixa eu ver se não tem nada por aqui, né É sempre bom estar averiguando Então, voltando Na primeira parte, como eu disse, pessoal Muita gente falou pra mim Que esse jogo não vale o PC fraco Certo, então eu tô fazendo uma demonstração Esse aqui é um dos meus PC Não é o PC que eu uso ultimamente pra jogos Meu Deus, não que prestou Vamos lá Vamos, vamos Vamos que vamos Ele vai tomar uma só Voar todo mundo Vai, meu irmão Corta na parede Vai subir todo mundo pra mim Nossa Nossa O que é isso? Não há nada de pensar. O que é isso? Pelo ver! Nossa, que milagre, não tem ninguém. Nossa, que milagre. Nossa, que milagre. Vamos ativar isso aí, agora vem zumbi aí pessoal. Nossa. Me ajudem. Um sanguinho aqui né, abastecer. Vamos subir pra cima. Tá chegando no final do mapa né, no final do mapa já é aqui. Então vamos embora. Vamos ver se não tem nada por aqui. Vamos lá. Peloadir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parava de um milhão de zumbi. Baixou todo mundo, caiu na bala. E tá aí pessoal, final pra vocês aí, beleza? E logo mais a terceira né? Agora vamos com o esgoto agora né? Mas... Vamos nessa daí né pessoal? Obrigado aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Até a próxima.